Eu sou o Sargento Marquete da Polícia Militar dos Periflis. Hoje, durante a operação Batuta Policial, recebemos ligações anônimas de moradores que nos falaram o seguinte que tinham dois homens retirando drogas da sua casa, supostos traficantes. Deslocamos novamente com outras equipes e deparamos com um cidadão suspeito. Foi localizado com eles uma certa quantidade de maconha. Ao historiarmos suas residências com autorizações destes, encontramos um enxerguador, várias pedras de crack e uma certa quantidade de dinheiro. Com esse flagante, nós conseguimos conduzir esses autores onde estão sendo tomadas as devidas providências.